Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos, na véspera da partida, diante do Fortaleza, jogo que será realizado no estádio Alfredo Jacone, neste sábado. Professora, a primeira pergunta é de Tiago Nunes, da TV Papo by Bit.com. Antes de superar o Bragantino, a última vitória do Juventude Fora de Casa, no Brasileirão Série A, havia sido no dia 1º de novembro de 2007, em cima do Palmeiras por 1x0. Qual a importância dessa vitória na última rodada, levando em conta que agora o clube tem dois jogos em casa? Bem, a vitória por si só já tem o seu valor, num campeonato tão difícil como é a Série A. Mas no contexto em que ela foi construída, ela fica mais valorizada. Contra o Red Bull, que está no G4, saímos perdendo, tomamos a iniciativa da troca no intervalo, uma mudança de postura, de atitude e passou muito pelos jogadores, né? Sem dúvida nenhuma passou, eu diria que muito não, exclusivamente pela qualidade e pelo entendimento dos jogadores e a aplicação deles. E é uma vitória que nos traz um momento importante, com dois jogos em casa, difíceis, né? Frente ao Fortaleza, que está no G4 e posteriormente o São Paulo, que está atrás de nós, mas que vem crescendo de produção. Então nós temos aí essa vitória contra o Red Bull e depois de tanto tempo, né? Desde 2007, em que o clube não vencia na Série A um jogo fora de casa, tira aquele peso, nos traz mais confiança, melhora o ambiente. Mas ainda mantemos e temos que ser assim, com o mesmo objetivo até o final do campeonato, com muitos pés no chão, com muito trabalho, muito empenho e dedicação. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Marquinhos, durante os treinos você deixou claro para os jogadores que será necessário ter atitude para encarar o Fortaleza. Como neutralizar o adversário que venceu o Palmeiras, por exemplo, como visitante? Olha, primeiro nós temos que dizer que o Fortaleza vem fazendo uma grande competição e o Voivoda, por mérito, tem feito muita diferença no seu modelo de jogo, na sua aplicação tática. E não pelo acaso o Fortaleza está brigando pela vice-liderança, brigando na Copa do Brasil, muito vivo na Copa do Brasil. Então é uma equipe que tem muita qualidade tática, física, técnica e mental também. É um time que mostrou isso na vitória frente ao Palmeiras, indo buscar um resultado adverso no Allianz, que é muito difícil, e frente ao Palmeiras. Então nós temos que ter não só atitude, mas um nível de concentração e excelência, mas também temos que jogar. Também temos que propor o jogo, buscar a vitória, ainda mais dentro do Giacone. É um jogo difícil, é um jogo em que nós vamos enfrentar uma equipe que está no G4. E dentro desses enfrentamentos, nós podemos dizer que temos buscado a igualdade tática, técnica, física e mental. Porque jogamos bem contra o Atlético Mineiro, vencemos o Flamengo, vencemos o Red Bull. Então todas as equipes que encontram-se aí no G6, e nós estamos jogando com igualdade, dentro da estratégia, dentro da qualidade que passa muito pelos jogadores, de compreender aquilo que eu quero e eles têm respondido dentro de campo. Então nós temos que jogar não só com intensidade, mas no nível de concentração e excelência, mas também temos que fazer com que o Fortaleza se preocupe conosco. A bola não pode ficar só com eles. Nós temos que procurar ter a bola, porque o Fortaleza não é um time também que fique muito com a bola, mas é um time muito vertical. É um time que quando pega a bola já ataca espaço, já progride num ataque muito verticalizado. E nós temos que tentar tirar isso deles, tendo a bola, ficando com a bola e também sendo um time agressivo, um time ofensivo, para que possa fazer um jogo de igualdade dentro da nossa casa. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. As boas atuações nos jogos recentes acrescentam confiança até para que o time possa jogar de forma mais ofensiva, agressiva e propondo mais o jogo do que no início da competição? Sem dúvida, o natural daquilo que vai se construindo durante a competição, cada vez mais a confiança com os resultados positivos fazem com que o vestiário se mude. O vestiário fica mais agradável para que se possa trabalhar. E eu confio muito no meu grupo de atletas, eu confio muito nesses guerreiros aí, que têm se dedicado demais a cada dia. E o nosso vestiário tem sido muito bom. Nosso vestiário está blindado, não temos deixado chegar nada que venha de fora de maneira negativa. Estamos fazendo com que mentalmente seja um grupo fortalecido, até mesmo nas derrotas, em momentos que passamos e que ainda passaremos de turbulências. O campeonato é longo, mas nós já temos mostrado também a competência do trabalho e principalmente a qualidade do grupo. Nós não temos um destaque, nós não temos um craque. O maior craque do nosso time é o conjunto. O maior craque do nosso time é o nosso vestiário, é o nosso grupo. Então isso tem feito a diferença dentro da competição. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O que muda na mecânica de meio campo a ausência do Wesley? Olha, o Wesley, a gente sabe que tem muita qualidade, né? E o Wesley, ele faz um jogo vertical, um jogo inteligente e com características semelhantes a ele é o Wagner. E pelo momento, pela situação em que o Wagner até entrou e mudou e hoje, enquanto se num estágio acima do qual ele estava na sua recuperação pós-cirúrgico e também pós-covid, ele apresentando condições, é ele que deve entrar, que deve iniciar. E com isso não muda a mecânica, porque acredito que a qualidade se equivale ao Wesley. É claro que ele não tendo condição de jogo, aí nós temos outras alternativas, caso do Chico, caso do Bruninho, mas que mexe um pouco na mecânica de meio campo por suas características serem diferentes de o Wesley e o Wagner. Pergunta de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. Marquinhos, o Juventude faz boa campanha e mesmo com uma partida a menos está atingindo os seus objetivos. Como você avalia a campanha até aqui? A campanha tem sido muito regular, um campeonato longo como é a Série A, ela tem que ser desta maneira de regularidade. Então nós temos com muitos pés no chão, muito trabalho, muita dedicação por parte de todos envolvidos dentro do clube, não só dos atletas, não só da comissão técnica, mas desde o porteiro ao presidente, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Isso faz com que o clube tenha essa energia, o qual estamos vivenciando, e isso traz benefícios para dentro do vestiário e aí contagia. Infelizmente, não tendo a presença do torcedor jaconeiro, em especial aqui no Alfredo Jacone, esse movimento que se tem de maneira interna dos funcionários, como eu repito desde o porteiro, faz com que essa energia entre para o vestiário e contagia o nosso jogador, nossos atletas, que têm demonstrado muita entrega, muita disposição, muita competitividade, muita combatividade nos jogos em que estamos jogando. Pergunta de Tiago Nunes, da TV Papo Bybitcom. Nesta semana, o clube confirmou a contratação do Quinteiro. Queria que você falasse sobre mais essa opção que você ganha e o trabalho que a direção segue fazendo em busca de reforços. Isso não é uma composição de elenco, em Série A ou Série B, mas em especial na Série A, isso eu deixei bem claro no início da competição, que você tem que ter cinco zagueiros. Chegou um determinado momento ali que, no jogo contra o Atlético Mineiro, que deu o surto de Covid, que poderíamos ter ficado sem zagueiro ou jogar com apenas um zagueiro. Então, nós temos que ter muita consciência disso. E o clube, é claro, com muita responsabilidade, com muitos pés no chão, a direção de futebol, através do Oswaldo Pioneer, do Valtinho e do Barbarotti, tem feito essa análise, esse estudo de um departamento de mercado, departamento de análise técnica tática, para que possa trazer nomes e nós avaliarmos. E o Quinteiro, na verdade, lá no início do Brasileiro, eu já havia citado o nome dele ao Barbarotti, mas a oportunidade não foi possível. E agora, passaram-se as rodadas e criou-se essa nova possibilidade. E é um atleta que agrega muito. Não só de início, mas se vier durante a partida. Aí é o campo escala. Eu acho que o vestiário está muito bem controlado. E esse atleta tem algo diferenciado, que é também o vestiário. A nível de cobrança, a nível de motivação, a nível de vários aspectos, que não é só o campo. O extra-campo, a nível de convivência, a nível de mentalidade vencedora, fez com que nós buscássemos um jogador com esse perfil. E encaixou, uma vez que o Quinteiro se mostrou disposto a vir para o Juventude para disputar esse segundo turno do Brasileiro. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Você chegou a testar o meio de campo com Guilherme Castilho e Matheus Jesus. O que essa dupla pode acrescentar para a equipe diante do Fortaleza? É um jogo em que nós temos que ter intensidade, mas também qualidade. E os dois me entregam casado nessas características. O Castilho com muita intensidade, abordagem, mas também uma chegada no corredor central. Eu digo que ele é o coringa do qual eu gosto de ter nos trabalhos em que realizo, como foram das outras vezes, ele me entrega isso. Ele pode ser um 5, ele pode ser um 8, ele pode ser um 10, ele pode ser um extrema. Então ele me dá essa versatilidade tática para que durante o jogo eu possa modificar taticamente sem trocar peça. E o Jesus é um jogador técnico, o qual se faz necessário nós ficarmos com a posse de bola, nós termos essa posse de bola. E é um jogador que um toque na bola de último terço, ele pode ou definir o jogo em situação de construção, em fase final de ofensiva, ou deixar alguém na cara do gol pela sua qualidade técnica e enxergar dentro do jogo movimentos o qual pouco se enxerga. É um jogador extremamente técnico que precisa sim, até pelo tamanho dele, pela estrutura dele, apresenta ele ser lento, mas não é. Os números mostram isso. É um jogador que entrega. Hoje o Jesus dentro dos nossos volantes é o que mais rouba a bola, é o que mais intercepta a bola. E não aparece tanto esse número. Pela sua composição fisiológica falando, ele, por ser muito grande, então ele transmite ser lento e é algo que os números não apresentam isso. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. A campanha do Juventude contraria os prognósticos de fora do Estado e vieram resultados importantes contra clubes de maior investimento. Você acredita que isso possa mudar também a perspectiva que surge a partir dos adversários no sentido de postura, que venham para jogar mais cautelosos do que vinham no início da competição e respeitando mais o Juventude? Isso é algo que a gente tem conversado dentro da nossa comissão, que sem dúvida o Juventude atinge nesse final de turno um patamar favorável dentro da competição que faz com que as demais equipes também passem a nos estudar melhor, enxergar melhor o nosso modelo de jogo. E por isso que eu digo que nós temos que ter aí... Nós temos um modelo de jogo, mas taticamente de uma maneira híbrida, em que nós conseguimos alternar sem mudar peças e, por algumas vezes, sim, mudando peças, mas bem determinado um modelo de jogo que se faz necessário para o que nós queremos do Juventude na Série A. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. É o terceiro jogo seguido que o Juventude enfrenta um adversário do G6. Qual o desafio para o treinador nesses jogos? Ah, eu gosto. Esses jogos, para mim, é que são... que me fazem perder o... todos, na verdade, são decisivos, mas eles me fazem perder o sono. Então, acordo no meio da madrugada, pego o caderno para rabiscar modelo de jogo, onde o adversário tem a sua maior força, a sua fragilidade. Os meninos da análise de desempenho, o Josué, o Luan, é que sofrem comigo, que, às vezes, é uma hora da manhã eu estou mandando mensagem, às vezes eu me perco no horário, em função de estar estudando o adversário, estar procurando achar as brechas em relação aos adversários para montagem de estratégias. E Deus tem abençoado, Deus tem feito com que nós temos tido muito êxito nas tomadas de decisões. Vamos errar? Vamos errar, porque somos seres humanos e haverá jogos em que, como houve, que eu fui decisivo para a vitória ou para a derrota. Isso faz parte do processo, mas o importante é mais acertar do que errar dentro de um campeonato de regularidade, e isso tem acontecido conosco no Juventude. E enfrentar essas equipes nos coloca num patamar de nível de concentração diferente. Então, nós temos que estar muito atentos, não só os atletas em campo, mas nós, o entorno, para oferecer a eles o melhor, para que possamos fazer sempre um grande jogo para oferecer ao nosso torcedor. Pergunta de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. O Fortaleza é uma das equipes mais equilibradas do campeonato. A comissão técnica conseguiu identificar pontos a serem explorados no adversário? Sim, estudamos muito o Fortaleza. É um time muito compacto, é um time que é muito bem definido, o seu modelo de jogo, mesmo na perda do Pikachu por conta de cartões, mas é um time muito forte, muito bem estruturado, em que sabe as fases do jogo, muito bem definido, com bola, sem bola, marcação em bloco alto, marcação em bloco baixo, e que nós temos que, sim, encontrar essas brechas, o qual estudamos, o qual eu fiz uma análise durante a semana, e esperamos ter êxito. É claro que aí o jogo, durante os 90 minutos, ele se modifica, e te apresenta situações que às vezes tu não se preparou. Nós temos que estar muito concentrados para que possa tomar as decisões assertivas, como tem sido nos jogos anteriores, para que possamos buscar os três pontos. Então, vamos lá.